Bom dia galera eu sou William Reis e vocês estão no canal Rei das Máquinas Pessoal o vídeo de hoje Mad Show M11 tá a minha queridinha máquina tá muito top já testei JRL já testei Mad Show M6 Pop Barbary de acabamento todas utilizam a mesma lâmina só que eu não sei o que fizeram dessa máquina que essa máquina realmente tá um trator tá um canhão cortando tudo tudo cara eu deixei até a minha esqueletão de lado para trabalhar exclusivamente com a nossa média de China meu pessoal para quem quiser adquirir essa belezinha aqui lembrando que o link de compra vai ficar para vocês na descrição e é claro é link confiável né de verdade eu trabalho já há bastante tempo lá no Aliexpress vai ficar na descrição ali para vocês também então pode confiar que vai ser enviado para vocês a minha chegou em torno de 15 dias por incrível que pareça lá da China até aqui no Brasil pessoal para dar aquela força não esquece se inscreve no nosso canal que é muito importante deixa aquele like maroto e claro ative o sininho para estar recebendo tudo que passa aqui no nosso canal também tá lembrando que é muito importante pessoal deixem sugestões de novas marcas para trazer aqui para o nosso canal e vou estar tentando atender todos os pedidos aí de vocês então bora para a bancada conferir de perto review top da nossa Mad Show M11 o precinho dela tá top tá então fica ligado ali na descrição bora lá então pessoal bora começar o nosso review vídeo lembrando que terá link de compra para vocês na descrição dessa belezinha aqui né e vamos falar sim sobre o design da máquina que eu acho linda demais eu sempre gostei da M10 nessa cor aqui tá acho muito bonita só que a pegada dela é uma pegada quadrada então no começo vocês sim vão ter alguma resistência como eu tive hoje eu trabalho com ela super bem ainda mais que eu tava acostumado com a esqueleto com a máquina redonda né galera então é uma diferença considerável tá demora um pouquinho para gente adaptar mas é claro que hoje em dia eu trabalho super bem com ela tá ela é um pouquinho luzinha já vou adiantar para vocês mas o design dela na minha opinião é incrível tá eu acho ela muito bonita e quase todos os clientes que realmente notam essa máquina aqui gostam muito porque ela tem esse design tão diferente nessa letra chinesa aqui na frente e dá um charme todo especial para a essa máquina e claro ela tem um design bem próximo a med show me 10 né pessoal então é bem semelhante mesmo a versão de acabamento dessa máquina então claro que ela tem um design 100% inspirado na versão de corte veio primeiro né mas é uma máquina muito legal muito legal mesmo motor de 7 watts é uma máquina bem interessante para gente ter na bancada tá então pessoal vamos falar sobre o LED indicador é uma máquina que claro não possui display né ela tem um LED indicador de funcionamento bem no centro da máquina e claro esse LED também é para carregamento né como começou a piscar vermelho a máquina claro também de bateria né botou para carregar ela vai continuar piscando 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 na cor vermelha depois passa a piscar na cor branca tá quando ela ficar esse LED estático assim máquina sempre 100% carregada né esse é o indicador da nossa med show m11 tá pessoal lembrando que eu consegui carregar sim na base de carregamento que hoje carrega o esqueleto né só que claro ela não ficou bonitinha paradinha retinha na base né ela ficou um pouquinho tortinha ali né na hora de largar na base mas ela carrega também esse link de compra para vocês da base vai ficar também na descrição tá galera pessoal máquina possui uma bateria de lítio tá bateria bem interessante até eu fiz uma live não lembro agora eu não me recordo é o tamanho da bateria mas lá nessa Live eu abri a máquina inteira tá mostrei lá toda por dentro para vocês lá na Live vai dar para conferir certinho o tamanho da bateria Claro que eu vou pedir para você deixar aí para vocês também tá pessoal bateria da máquina é vocês vão deixar duas horas e meia para dar uma carga completa e vamos trabalhar também duas horas e meia contínua tá lembrando que a bateria de lítio então vocês podem carregar direto aí usou um pouco e bota na base para carregar que ela não vai vir viciar com facilidade não pode ficar tranquilo e claro a bateria com uma boa autonomia assim tá eu com ela 100 porcento carregado eu consigo trabalhar um dia na bancada né pessoal eu uso bastante essa máquina para fazer a raspagem né preparação do fade ali é entre a navalha e a máquina zero e ela é muito boa tá muito forte corta muito e com certeza cara é uma bateria bem interessante porque ela utiliza um motor muito grande tá galera que agora em seguida vamos dar o seguimento é falando sobre as características desse motor aqui então bora continuar meu foco tava ruim tive que pausar e voltar novamente tudo errado motor de 7 watts de potência é o mesmo motor para vocês terem noção de uma JRL de corte tá galera é o mesmo motor que tem nessa máquina aqui e também é o mesmo motor da nossa é med show M10 de corte então essa máquina ela utiliza o motor de máquina de corte então para fazer preparação de fade raspagem ela é excelente tá motor de 7 watts e cara não deixa não fica para trás desse motor de 10 watts que a gente tem nessas máquinas de corte um pouquinho mais forte tá é um motor muito bom com torque excelente né e o nosso fabricante fala que esse motor reproduz 7200 RPM tá que é muita coisa que é o mesmo RPM para vocês terem noção de uma esqueleton tá galera uma esqueleton aqui que original ela tem 7200 RPM tá a esqueleton realmente tem na lâmina aqui tem no motor e no final do vídeo claro vou deixar um teste de RPM para gente conferir esse bate e esse 7200 também então pessoal vamos falar sobre a chave de ligar e desligar é claro é lembrando que a versão da máquina de corte ela às vezes quebrava aqui na parte de baixo eu tô trabalhando praticamente uns 30 dias eu abri a máquina e notei que tá diferente a parte de baixo tá eu acho que teve um reforço segundo nosso parceiro aí o Zohan ali em São Paulo colocou essa marca teve um reforço na chave para não vir a quebrar com facilidade não tá mas eu já posso dar uma olhadinha aqui que ela tem uma leve marquinha aqui na pintura tá pessoal mas segundo o fabricante ela realmente não é nem a chave que quebra tá só essa proteção da tampa aqui da frente porque a chave é esse botãozinho bem central aqui esse paletinho central que é onde a gente aperta e a máquina vem a ligar né só que é claro a gente fica apertando fora nas bordas aqui ó e força é a tinta aqui embaixo né força nessa parte inferior e pode vir a quebrar assim tá a quebrar essa tampinha da frente aqui então você vai ter que pegar empurrar para dentro e vir a quebrar a tampinha da chave então na minha opinião chave bem posicionada mas eles poderiam ter feito alguma autorização referente a isso aqui tá segundo nosso parceiro fizeram mas eu notei que ela já tá com uma enrugação aqui na tinta não sei se vai pegar na mente aí tá galera talvez a longo prazo ela possa quebrar assim tá como quebrou a nossa versão de corte ali fica essa essa observação mas segundo nossos parceiros eles tiveram teve sim uma atualização na reforça da chave pessoal ângulo de trabalho tá da lâmina que eu sempre gosto de falar e pegar uma máquina para levar em consideração também ela tem um ângulo bem legal né para colocar aqui que é uma máquina bem aberta isso ajuda bastante no acabamento ela é bem aberta com essa posição aqui a lâmina fica sempre bem para trás né galera aqui ó esse ângulo de ataque então quando vocês forem fazer o acabamento o corpo da máquina não pega a primeira do que a lâmina né então a gente trabalha com esse ângulo aqui ela vai encostar e o corpo da máquina ainda tá longe ali como se fosse a cabeça do cliente né vocês vão conseguir sim ter um ângulo bom de trabalho né então isso é muito interessante podem ficar tranquilo que ela vai ser bem confortável na hora de trabalhar tá galera e tome cuidado que ela tem um corpinho um pouquinho liso então pode vir a escorregar aí na mão de vocês fica essa observação aí também vamos falar sobre a lâmina da máquina que é o coração na minha opinião né máquina de acabamento tem que ter uma lâmina boa e essa máquina aqui eu não sei o que fizeram como falei na abertura galera ela tem a mesma lâmina que vem na med show e JRL que não era tão boa quando atualizou para essa bola aqui ó a mola fixa presa no parafuso né então não sei o que que houve realmente nessa lâmina que teve uma atualização grande e ela tem uma precisão incrível como dá para vocês verem no vídeo aí né galera então cara ela tá muito top ela essa máquina realmente ela fez deixar de lado a minha JRL desculpa a minha lâmina Babyliss FX do Esqueleto e também a minha C24 que tá com a lâmina da Kiev que é uma máquina muito top para a marca demais também ela ficou de lado eu tô utilizando só a minha med show M11 é claro que ela tá em teste né galera então mas é uma máquina muito legal lembrando que essa máquina lá vocês conseguem fazer uma reposição de lâmina 100% 100% tá de uma lâmina da GTX é da Ender GTX então dá para fazer as mesmas dimensões e a lâmina T Outline né esse modelinho aqui que é o mesmo modelo da GTX e claro tem a reposição eu vou deixar para vocês também com nossos fornecedores lá da China tá reposição original da lâmina também tá então a minha teve já é a nova versão tá versão 3 da bola só que cara ela tá demais como eu passei para vocês a minha eu fiz a proeza pessoal de deixar cair no chão mas eu não sei como eu consegui com reflexo botar o pé embaixo ela caiu com a parte traseira com a bundinha da máquina vamos falar assim não quebrou a lâmina tá com muita sorte então tomem cuidado não deixem cair porque se cair a chance de quebrar a lâmina é gigantesca tá a minha tá muito top mas tomem cuidado fica essa ressalva que eu deixei cair então ela é um pouquinho lisinha então tomem cuidado sim na hora do trabalho pode vir escorregar na mão de vocês tá parte traseira é um pouco lisa a parte da frente ela parece mais emborrachada tá então dá um grip bem melhor na hora do trabalho ali então já como estão falando de pegada vamos falar sim é sobre a pegada da máquina que eu acho que não é algo muito interessante poderia ter esses cantos mais arredondados tá galera para facilitar na hora da pegada na hora do manuseio ali ela um pouquinho quadrada claro para fazer par com a M10 né para ficar como se fosse uma M10 em miniatura mas eu como eu falei para vocês depois de um certo tempo trabalhando esse quadrado eu acostumei com a máquina tá realmente uma pegada eu achei boa depois de um certo tempo trabalhando esse quadrado dá um pouco de firmeza mas a parte traseira como eu falei para vocês ela é bem lisa tá ela tem acesso a januras como se fosse uma máquina de corte para máquina de acabamento não tem tanto a utilidade só na hora de estar fazendo raspagem que é legal mas para fazer o acabamento sim poderia ser reta ou alguma parte mais abrasiva para dar mais grip aqui na hora da pegada tá então fica essa observação sobre a pegada pessoal vamos agora falar sobre o carregador da máquina que é a mesma entrada da nossa JRL original tá então para quem tem JRL dá para carregar sim claro que não dá para carregar na base de carregamento dela porque ela não encaixa né mas dá para tirar o carregador e carregar porque é a mesma entrada e claro vem só um cabinho USB que é uma máquina um pouco mais barata né pessoal uma máquina em torno de 250 reais 220 dependendo da hora que vocês comprarem né depende da cotação do dólar também e o outro lado USB vocês podem estar carregando nos carregadores de smartphone eu só não indico pessoal utilizarem carregador 3.0 né carregador turbo para não danificar a bateria mais rápida de vocês tá é uma bateria de lítio eu sei o pessoal fala que pode carregar porque o que importa é a voltagem mas eu já vi sim tá máquinas pegando fogo até foi essa máquina aqui é claro que tava sem essa tampinha né uma LG 108 eu coloquei a frente sem a protagem de fio de carbono então a 108 o pessoal colocou o carregador turbo ele veio a explodir o carregador veio explodir a máquina não veio explodir mas ela derreteu quase por completo ali a parte traseira da máquina então tome cuidado e a gente utiliza até no máximo 2000 miliamperes tá o que indica aqui na máquina é 1000 miliamperes porque a própria placa ela vai limitar em 1000 miliamperes mas se botar muito pode ser que danifique sem tá então fica essa dica aí para vocês então pessoal vamos pesar a nossa Mad Show M11 tá máquina que não é tão leve como eu falei que eu falei para vocês que ela é um pouquinho maior ela tem motor de máquina de corte motor bem robusto então ela não é uma máquina muito leve não tá vou comparar uma esqueleton para vocês terem noção 217 gramas para nossa Mad Show M11 a esqueleton 233 gramas eu também vou pesar a nossa C24 que é uma máquina extremamente leve para vocês se vocês tiverem na bancada e vocês compararem e fazer essa comparação de peso também 161 gramas a nossa C24 tá uma máquina com peso razoável é claro que ela não se torna pesada mas não é uma máquina tão levinha como essas máquinas C24 QMEI 5027 são um pouquinho mais leve assim tá porque como eu falei para vocês possui um motor de máquina de corte tá então pessoal bora para o nosso teste de RPM esse já é o terceiro teste que eu vou fazer porque eu já fiz dois esqueci meu microfone da câmera de ligar não me diga então vamos lá vamos para o que interessa vamos para o teste oficial da máquina lembrando que já fiz teste se não me engano foi na Live quando a máquina já chegou ela deu 7200 e pouco RPM 7222 eu acho alguma coisa assim tá aqui ela tá justinha já lubrifiquei né que eu botei a vasilhar a graxa de silicone também ela pode ser que ela fique um pouquinho mais presa tá pessoal Bora lá E aí E aí E aí então pessoal o motor de 7200 na lâmina deu 6849 tá aqui o RPM excelente não deu 7200 como falou o nosso fabricante, mas se o teu nome não tá enganado, lá na nossa live, tá? Ela deu sim, tá? Aqui ela deu um pouquinho menos, mas assim, cara, é muito forte, tá? Muito, muito forte, olha a sua lâmina, muito, muito forte, vai raspar tudo, vai marcar tudo, e como eu falei pra vocês, eu deixei minhas queridas de lado pra trabalhar só com essa máquina aqui, porque ela tava em teste, né? Cara, eu não senti falta em nada, tá? Pessoal, raspa muito, marca muito, muito precisa que venha esse conjunto de lâmina aqui, fiquei já, eu fiquei espantado porque eu já não tinha mais esperança, né? Com esse tipo de mola aqui que eles fizeram, que era a atualização, mas não ficou muito boa na M6, aqui ela voltou com tudo, tá muito top, tá? E cortando muito. A minha regulagem de lâmina é a regulagem original de fábrica, tá? Realmente ela já veio muito bem regulada, e eu não precisei alterar em nada, tá, galera? Regulagem que veio pra mim, eu estou trabalhando, né? Realmente estou muito satisfeito com essa regulagem aqui, e não de lisca os clientes, tá? Realmente bem precisa, bem macia, e como eu passei pra vocês, raspa por demais, tá? Pessoal, pra dar aquela força, não esquece, se inscreve no nosso canal, ative o sininho da notificação, e claro, deixa o likezão maroto pra dar aquela força que é muito importante, também. Não esqueçam, deixa o comentário de vocês, sobre novas máquinas pra trazer aqui pro nosso canal, que também é importante, tá, galera? Vou ficando por aqui, valeu, um abraço, e até o próximo vídeo. Fui! 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 Fui!